rapaziada bom dia mano outro dia hoje e cara já deu um rolê com a pandora de difícil e eu tô indo lá pra paranaguá agora eu vou de carro porque eu vou de carro porque eu vou levar meus bonés pra vender e vou levar a moto em cima do carro o cachorro vou levar os bonés ali no carro porque eu vou levar bastante mano eu vou levar 50 bonecos e eu tenho que trazer os bonés pretos também que já ficaram prontos e eu tô mandando direto lá pra paranaguá entendeu então faz isso que eu tô indo de carro rapaziada já peguei minhas coisas já peguei capacete já peguei um monte de coisa já já coloquei dentro do carro e agora partiu certo a única mala que falta levar essa daqui então vambora é rapaziada parei para mijar aqui só automático tá bom já abasteci mano já que eu encontrei aí ó os motocas 100 mil 1.200 f800 caras vão derretendo aí mano e aí jovem queria tá acelerando né mano mas tô sofrendo no carro ali tô tô levar uns boné para vender lá mano vou levar uns boné para vender mano aí é foda e aí tudo bom mano o boy vai hoje também de carro aí ó só marcha rapaziada só marcha e aí é isso aqui é o que tá indo mais de boa 1.200 vai tranquilo hein rapaziada chegamos em Paranaguá o jeito que tá o hotel ó os guris vamos lá vamos entrar no hotel e os cortais de giro e aí rapaziada chegamos em Paranaguá aí mano e ó já fomos recepcionados por polícia ali fora a bagunça ali já bagunça aqui no hotel tá grande vamos entrar aí ó e era muita cachaça e aí caralho vou achar que é o boy aí então vai no cara aí só vamos botar a morte vai no cara aí rapaziada ninguém mais sai do hotel hein mano se sair prende a moto e que 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas tem que ir lá, né? Dá uma respeitada aí! Dá uma respeitada! Se inscreva no canal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.